Do jeito que tá, não dá Maluco do bem, chegou pra mudar Do jeito que tá, não dá 45, 900 com Moisés, vamos lá E a partir daí você recebeu uma resposta Quer ver Porto Alegre mais legal Quer trazer pra cidade um pouco mais de esperança Do jeito que tá, não dá Maluco do bem, é tudo junto Por isso que tá voltando o PS, é tudo junto Será que a equipe de azul Será que a equipe de azul pegou Preparar nossa cidade pro futuro melhor Vamos juntos com Moisés, vamos todos vencer Vamos lá Do jeito que tá, não dá Maluco do bem, chegou pra mudar Do jeito que tá, não dá 45, 900 com Moisés, vamos lá Reconhecido pelo seu trabalho social Sempre lutando por política ambiental Na Zona Leste começou a sua função Mas hoje, Porto Alegre inteira, já sabe quem é quem Meu vereador é Moisés, o maluco do bem Do jeito que tá, não dá Maluco do bem, chegou pra mudar Do jeito que tá, não dá 45, 900 com Moisés, vamos lá Do jeito que tá, não dá Maluco do bem, chegou pra mudar Do jeito que tá, não dá 45, 900 com Moisés, vamos lá O nosso candidato, o nosso candidato O nosso candidato, o meu vereador É um cara como a gente tá Afim de mudança Quer ver Porto Alegre mais legal Quer trazer pra cidade um pouco mais de esperança Do jeito que tá, não dá O maluco do bem, chegou pra mudar Do jeito que tá, não dá 45, 900 com Moisés, vamos lá Ele quer a gente nas ruas Ocupando os espaços Com ideias modernas Com vontade de fazer Preparar nossa cidade Pro futuro melhor Vamos juntos com o exército Vamos todos vencer Vamos lá Do jeito que tá, não dá O maluco do bem, chegou pra mudar